Provando que a Bíblia tem erros científicos, parte 2 O morcego é o que? É uma ave? Ou é um mamífero? É... veja só o que a Bíblia diz, depois você corrige aí, ó Levítico, capítulo 11, versículos 13 até o 19 Também se repete em Deuteronômio, no capítulo 14, versículos 12 até o 18 Então vai falar assim, ó, vou ler Levítico Versículo 13 Morcego era ave? Ué, não foi Deus que criou ele como mamífero? Será que ele nunca viu os filhotinhos se amamentando da mãezinha morcega? Virou ave? Tá mamífero? Ah! Mais um erro! Muito bem, se você tiver a cara de pau de ficar dizendo que Bíblia é inerrante, mano É porque você é uma pessoa muito... O que o pessoal gosta de falar na academia é um desonesto intelectual, uma desonesta intelectual Não! Você é uma FDP mentirosa pra caceta! É isso mesmo! Você tá querendo enganar os outros Só que eu não deixarei! Fica triste, não! O que importa é o que interessa! Vai estudar, toma vergonha na cara, sai da caverna, para de espalhar mentiras Porque até se a tua fé fosse verdade Você deveria saber que os mentirosos não herdarão o reino de Deus E você arderá no lago que arde com fogo e enxofre E se você acha que eu irei pra esse lugar Eu vou ficar dando risada na tua cara lá Ah, haha, tamo junto, tamo junto É, mas isso aí não vai acontecer porque não existe isso, tá? Então relaxa, você não vai ter condenação eterna não Mas toma vergonha na cara e para de ficar espalhando mentiras aí, tá? Fui!